Existe um lugar além do infinito Onde um forte grito não pode alcançar Nem mesmo a ciência do mundo atual Com o seu poder a te contemplar Céu, céu, onde mora o meu Senhor Céu, céu, lugar de amor Céu, céu, onde mora o meu Senhor Céu, céu, lugar de amor Não há tristeza, nem ódio e rancor Pois tudo é beleza na paz do Senhor Porém é preciso você se cuidar Esqueça o mundo pra no céu morar Céu, céu, onde mora o meu Senhor Céu, céu, onde mora o meu Senhor Céu, céu, lugar de amor Foi levado ao deserto para ser provado Meu Jesus não vacilou E no monte o seu suor foi tudo sempre Tudo isso por amor Céu, céu, lugar de amor Eu quero voar no espaço sem fim Sair pelo ar, pois Deus quis assim Eu quero conhecer o infinito Viver com o meu Cristo Viver com o meu Cristo Pra sempre ali Viver com o meu Cristo Pra sempre ali Céu, céu, onde mora o meu Senhor Céu, céu, lugar de amor Céu, céu, onde mora o meu Senhor Céu, céu, lugar de amor